Fala, fala galerinha! E aí, esse é só! Eu sou o Norberto, e esse é mais um Elefante Literário. Hoje a gente vai trazer livros que foram recomendados por pessoas daqui do BookTube. Você não fez esse vídeo em algum lugar? Não sei. Não sei, talvez não. Não sei, mas é isso. Talvez tenhamos vídeo, talvez não tenhamos vídeo. A gente tem a respeito de indicações, né, eu acho. Mas indicações estão aí para serem, o quê? Serem líder, não é mesmo? Pode ligar seu primeiro livro, então. Eu vou dizer. O primeiro livro que eu coloquei aqui foi indicado a mim, por... Na verdade, acho que foi indicado para todas as pessoas que tiverem assistido ao vídeo, né? Que é o livro A Gêmea do Gelo, foi indicação de Allison, do Geek's Anatomy. Esse aqui é o Thriller, né, que tem uma gêmea, tem um mistério, se alguém desaparece, se alguém desaparece. Não sei do que você trata, né? Mas tipo assim, uma morreu e outra sobreviveu. Aí depois a de sobreviveu, diz que é a que morreu. Aí fica tipo... Eu lembro que é um negócio assim, é treta. Foi as pessoas que leram esse livro e também recomendaram, não do BookTube, mas... Foi? É ótimo a troleira. Tem até as fotos, tem as figuras. Você não tá preparada, não. Eu vou fazer minhas indicações mais ou menos em ordem cronológica. E eu tinha que trazer esse livro porque esse é quase um clássico do BookTube. É a Lista Negra. Falei sobre ele, acho que semana passada, sobre o Aês que precisam estar nas escolas. E realmente eu acho que é um livro importantíssimo para a gente falar sobre essa questão do bullying. Importante a gente respeitar as pessoas, é importante a gente ver outras perspectivas, é importante a gente ter empatia, entender o lado do outro. Ele foi a recomendação de Pan Gonçalves, que na época ainda era Garota Aês. É louco. É muito antigo, faz uns 3, 4 anos isso. Mas eu acho que é um livro muito atual e é um livro muito importante para que as pessoas possam refletir sobre isso. E a próxima indicação é de Léo, do canal Um Leitor A Mais, que é a Melodia Feroz. Ela faz campanha, né, dos livros que gosta. E eu tava aqui, comprei, é um livro que eu gostei muito também. Quero ler a continuação, não sei quando, bom dessa série, né. Não deixa de ser uma série, porque é uma, na verdade, uma duologia. Então, dois livros, você lê, é tranquilinho, no chão que termina. E é isso aí. É uma aventurinha, aquela aventurinha simples, sabe? Tem aquele padrão de história, aquela formulazinha, meio que desdobrada e reinventada, com as coisas bem legais. Eu tenho que honrar o meu nome aqui, de livros que tenham temas pesados, porque é um negócio que eu gosto. Tô muito com essa lista aqui, já tô entendendo. Mas minha segunda ligação foi de Ara Piccolo, do Conto Encanto, e é O Último Adeus. E, gente, esse livro, ele é um tapa na cara. Ele vai falar sobre suicídio, digamos assim, né. Na verdade, um menino se suicidou, e a história é contada pela irmã dele. Toda essa coisa do pós, e todas as pessoas que se culpam, e todas as pessoas que, ah, por que eu não percebi isso antes? Então ela vai trazer de uma forma muito sensível, mas ao mesmo tempo muito, não sei nem a palavra. É muito profundo esse livro, mas é uma maneira muito bela de se falar ao mesmo tempo. Assim, a escrita dela é muito boa nesse sentido. Realmente, não é um livro leve, não é, porque, enfim, é um tema meio pesado, né, gente? Mas é um livro que também vale muito a pena ser lido, e toda essa questão também de discussão sobre depressão, e coisas desse tipo, que eu também acho muito importante. Minha última indicação é o livro que foi indicado, na verdade, há mais tempo, ao contrário do que Carol, né, que tá fazendo nesse vídeo, que é o livro Fake, de Felipe Barenco. Esse aqui foi uma indicação de Eduardo Caroni, do canal 3Dudes, e de várias outras pessoas, né, que o leram na época também. É um livro que eu marquei pouco, aqueles, todo coloridinho aqui de lado. É, gostei muito, assim, não mudou minha vida e tal, mas é um livro que eu me agradei bastante com a leitura. A terceira indicação que eu trago aqui, na verdade, eu, pelo que eu me lembro, foi a indicação de Tati Leite, se eu não me engano, Bruna Miranda, não lembro agora, mas eu lembro que várias pessoas comentaram na época que ele foi lançado, que foi Estamos Bem, de Não Acu, e esse livro também vai trazer um tema meio pesado. Desculpa, gente, mas enfim, eu não gosto desse tipo de livro. Mas ele vai tratar basicamente sobre luto, assim, em outras palavras. Esse aqui, eu acho que dos três, é o livro mais sensível que tem. Assim, a escrita dela é uma coisa meio poética, eu não sei explicar, mas ela é bem curtinha, tem, sei lá, duzentas e tantas páginas, duzentos e vinte páginas, então ela é bem curta, e apesar de eu ficar meio com o pé atrás de livros que trazem temas pesados de maneira muito curta, né, a pessoa não consegue se aprofundar, ela consegue, assim, é muito bem redondinho. Não fica, tipo, enrolando, fala o que tem que falar ainda. É, exatamente, ela é objetiva e acabou, sabe, tipo, é muito bonito, traz umas reflexões muito bacanas também, acho que sobre o ser humano de maneira geral. É um livro, assim, que ele trata dessa coisa mais pesada, mas de uma maneira muito leve e muito respeitosa. Deixa aqui embaixo nos comentários os livros que vocês descobriram aqui no Booktube, livros que vocês gostam muito, que descobriram aqui, assistindo nossos vídeos, assistindo vídeos de outras pessoas. No box de descrição a gente vai deixar o link para as pessoas, né, que recomendaram esses livros para os canais dessas pessoas, vai estar aqui no box, assim como os links para comprar esses livros também, se você quiser ler. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, porque a gente está tendo vídeo todos os dias durante esse mês de abril de 2018. Fica ligado nas nossas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo e valeu! Valeu! Tchau, tchau, tchau!